Olá, amigos do YouTube! Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para você. Gente, ventiladorzinho da Lorencid, como fazer a desmontagem dele? Essa desmontagem é só depois que acaba a garantia, tá? Para fazer uma limpeza no motor, tá? Gente, eu estou com um ventilador aqui atrás e está muito quente, então não dá para deixar ele no mínimo. Mas vamos tentar, eu vou tentar falar a próxima câmera e vamos seguir adiante, que está muito quente. Então vamos lá, para desmontar esse ventiladorzinho, primeiramente a gente vai usar uma chave de fenda, tá? Aqui tem as travinhas dele, certo? Essas travinhas, então vamos lá, essas travinhas aí, como é que a gente faz? Aqui, essas travinhas, aqui tem uma travinha. Essa travinha, você pegando a chave de fenda por aqui, você vai fazer esse movimento, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Fazer um, 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 a chave de fenda, você vai fazendo esse movimento até, até tirar, tá? Vai, tem que ser uma, se é uma chave, opa, uma chave de fenda pequena. Pequenininha, a minha não é pequena, aí acabou, acabou acontecendo isso. Ou você pode fazer o seguinte, eu vou recolocar ela aqui, ó, vou recolocar. Aqui, ó, você vai colocar aqui por dentro, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui por dentro, daí você empurra essa parte aqui, que daí ele vai sair para cá. Vamos ver se eu consigo fazer, para não ir tão rápido igual a outra vez, para ver se dá para ver. Vamos ver, empurrando. Ó lá, tá vendo? Daí ele solta, tá? Mas pode ir daquele jeito também com a chave de fenda pequenininha, tomando cuidado, tá? Uma chave fininha, essa chave aqui não deu, acabou empurrando, né? Então vai fazer isso em todas. Vamos fazer isso em todas as, todas essas travinhas aí. Deixa eu ver aqui. Então, mais uma. Guarda bem as travinhas, hein, gente? Mais uma travinha, já são quatro, no total são seis travinhas, né? Então, vamos ver aqui. Eu estou sem ângulo aqui. Pronto. Agora, a última travinha, você segura aqui, segura a grade para ela não cair. Porque às vezes ela cai quando vai tirar essa travinha. Pronto. Então, tiramos a grade. Grade. Pode passar uma buchinha com água e detergente, tá, gente? Água e detergente. Pode passar aqui também. Guarda as travinhas, hein, gente? São seis travinhas. Guarda as travinhas, tá? Se você perder, você até pode pôr as abraçadeiras, ó, abraçadeiras de nylon. Elas seguram bem também. Você coloca várias, tá? Aí você, essa abraçadeira, ela une as grades. Daí, toda vez que for limpar, tem que cortar e colocar outra, tá? Então, vamos lá. Agora, a hélice, gente. A hélice, então. Essa hélice, ó. Você vai colocar a mão aqui por trás, tá? A mão lá por trás. As duas mãos mesmo. E vai fazer uma alavanca, assim, ó. Nessa parte que é mais forte, ó. Essa parte, essa parte aqui é mais forte, tá? Então, aqui atrás, você vai fazer esse movimento. E coloca de preferência uma luva, um pano aqui atrás, pra não machucar a mão, tá? Então, vamos lá. Vamos ver, ó. Você vai colocar aqui por trás, ó. Essa parte aqui, ó. Eu tô pegando aqui por trás. Daí, eu vou fazer esse movimento. Vamos ver. Pronto, tá vendo? Aí, é só puxar. Puxou. Água e detergente nela. Em todinha ela. Água e detergente também. Seca com paninho. Não seca no sol, não, hein, gente. Paninho, tá? Paninho. Aqui, ó. Aqui, a gente tem essa grade. Aqui são os parafusinhos Philips, tá? Então, você tinha usado a chave de fenda no começo, para as travinhas. Agora, vai usar a chave Philips, que é essa daqui que parece uma estrelinha. Essa é a chave de fenda, tá? Então, vamos lá. Se você tiver parafusadeira, você pode usar também, tá? Deixa eu ver se dá pra mostrar um parafusinho de perto. Ó, parafusinho Philips, tá vendo? Então, vamos tirar essa grade. Eu não sei se ela, se a parafusadeira é pequenininha, eu não sei se ela vai conseguir. Ah, conseguiu. Então, tirar os parafusinhos. Achei que ela não ia ter força, mas até que conseguiu. São quatro parafusinhos, né? Agora, segura a grade, tá, gente? Segura a grade, que é o último parafuso, né? Pra não cair. Opa. Pronto. Bom, agora, essa grade, água e detergente nela também, tá, gente? Água e detergente. Seca com um paninho também, tá? Com um paninho. Não vai deixar no sol, não, tá? Seca com um paninho. Tudo bem que ela não é de plástico, mas ainda assim é legal secar com um paninho. Então, agora, tem essa parte aqui do, da capinha do motor, né? Então, vamos lá. Vamos tirar primeiro esse botãozinho de oscilação. Esse botãozinho de oscilação, você pode pegar uma chave Philips, até uma chave de fenda, né? Tem gente que prefere usar caneta, né? E você vai colocar, ó, ele é grandinho, precisa de uma chave de fenda grandinho, tá? Pra encostar aqui, tá? Então, o segredo aqui, pelo menos eu faço assim, qual que é? Isso daqui não pode tá pra cima. Ele tem que tá pra baixo. Tem que tá pra baixo. Então, acima, pra ele trava, né? Tem que tá pra baixo. E daí pra baixo você vai colocar e fazer esse movimento, ó. Fazer esse movimento aqui, tá, ó. Eu vou fazer esse movimento com ele pra baixo. A gente tem uma tendência de querer subir ele pra já ir forçando pra cima. Não é. Você vai manter ele pra baixo e fazer com ele pra baixo, tá? Porque senão, se você colocar pra cima, fica complicado pra tirar. Tem que fazer mais força. Pelo menos nos testes que eu fiz foi o que aconteceu. E com ele pra baixo, não precisa aplicar tanta força. Vamos ver. Só porque eu falei, de repente, não vai sair. Vamos ver. Vamos tentar. Da última vez, saiu. Ó lá. Tá vendo? Agora, se eu deixasse ele todo puxado pra cima, ia ficar complicado pra sair, ó. A chave de feina precisa ser grande, ó. Pra ela empurrar. Ó ela aqui, ó. Ó a chave aqui. Ela saiu. Pra ela empurra. Se for uma chave de feina pequenininha. Aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Uma chave de feina. Ó, ela não chega lá, ó. Daí ela não vai, ó. Daí ela não consegue empurrar. Tá? Aqui tem uma bolinha que fica ali dentro. Não consegue empurrar pra sair, tá? Então, tiramos o... Tiramos o... Tiramos o... A... Pinho de oscilação. Agora aqui, a gente já pode até tirar esse... Essa borrachinha do fio. O que tem... Precisa de um alicatezinho. Pra apertar aqui, apertar e puxar, ó. Dá pra apertar. Só que eu acho que eu... Eu esqueci do alicatezinho. Então, você pode pegar a chave de fenda aí. E nessa parte aqui, ó. Empurrando pra baixo e pra trás ao mesmo tempo, tá? Mas o certo é um alicatezinho, ó. Você pega o alicate e aperta essa parte aqui, ó. Ó, você aperta essa parte e vai puxando com o alicate, tá? Daí ele vai abrir aqui em cima, ó. Ele abre. Ó, ele abre e você tira pra facilitar. Daí pra recolocar, você já sabe que vai colocar aqui porque vai ficar dobradinho aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Pronto. Então, essa parte já tá feita. Aqui, o botãozinho, geralmente nem precisa tirar, porque a capinha sai. Mas se você quiser tirar, também é só tirar e encaixar. Depois de volta. Aqui a gente tem umas travinhas, tá? A gente tem duas travinhas aqui embaixo. E uma aqui em cima, tá? Deixa eu ver. Será que vai dar pra gente ver? Ah, que legal. Aqui acho que vai dar pra ver. Vamos ver. Ali, ó as travinhas ali, ó. Essas travinhas, algumas vezes, só de você puxar com a mão, ela já sai. Ó, tem a travinha aqui embaixo. Tem uma, ó, tem uma travinha aqui, ó. Essa travinha aqui. Aqui, às vezes, só de você puxar com a mão, ó. Ele é molinho, ó. Tá vendo? Com a mão, ele já sai. Você vai empurrando, ó. Ó, você empurra, vai puxando pra trás. Faz a mesma coisa do outro lado, ó. Pronto. Tá vendo? Aí, agora, só sobra a parte de cima. Ó lá. Vamos mostrar a parte de cima, como é que é. E a parte de cima tem outra travinha também. Então, a parte de baixo já foi. A parte de cima, aqui, ó. A parte de cima aqui. Ó lá. Aqui tem uma travinha. Você vai, tirou as travinhas aqui de baixo, que sai com a mão mesmo, né? Você vai fazer isso só, ó. Vai puxar aqui, ó. E você vai, vai indo, ó. Vai indo até uma hora que ele vai sair facinho ali em cima. Dá só puxar um pouquinho que ele sai. Tá? Pronto, ó. Daí já tá o fio aqui, ó. Você pode... O fio não vai passar. O fio não vai passar aqui, tá? Então, você faz o seguinte. Aqui você passa um pincelzinho. Não vai lavar isso daqui com fio, não, tá, gente? Passa um pincelzinho, ó. Motor. Motor é a mesma coisa, tá? Passa uma escovinha. Uma escovinha, um pincelzinho, tá? Uma escovinha, um pincelzinho. Nada de coisa molhada não, hein, gente? Coisa molhada não, tá? É pano molhado de jeito nenhum, tá? Passa um pincelzinho, uma escovinha. Cuidado com os fios. Muito cuidado, tá? Aqui o capacitor tem que tomar cuidado também. Não encosta aqui no capacitor, tá? O capacitor, geralmente, ele descarrega, tá? Você tirou ele da tomada, né? Tá desligado a tomada, tá? Tá desligado a tomada. Geralmente, ele descarrega, mas já aconteceu alguns casos onde não descarregou, tá? Então, você não coloca, não encosta a mão nessas partes de metal do capacitor, tá? Você pega com a escovinha seca, escovinha seca, vai escovar. Pega um pincelzinho, pode colocar até um pincelzinho fininho, vai tirando todo o pó daqui, dessa parte do estator. Tudo bonitinho, tá? Então, é isso aí, amigos. Então, essa foi a desmontagem aí do ventiladorzinho. Depois que acabou a garantia, só você faz essa desmontagem, tá? Só depois que acabou a garantia, tá? E é isso aí. Então, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais!